São 140 milhões de discos vendidos no mundo e é conhecido como a Lenda Viva da MPP. Começou com Bossa Nova, depois se enveredou pelo rock, gravando 5 LPs de rock. Tornou-se o maior roqueiro da década de 60, era chamado de rei da juventude, rei da música. Enveredou também pela Black Music. Gravou 3 filmes, Roberto Carlos em Ritmo de Aventura, Roberto Carlos a 300 km por hora e Roberto Carlos e o Diamante Cor de Rosa. Gravou muitos discos em italiano, muitos LPs em espanhol. Tem gravações também em inglês e em francês. O povo gostava de imitar sua maneira de vestir e também a sua maneira de falar. Era irreverente, era diferente. Era revolucionário. Era muito imitado, mas gravou um LP chamado O Inimitável. Na década de 70, seguiu superando seu próprio recorde de vendas e na década de 80 também. Em 1965, começou a apresentar um programa de televisão chamado Jovem Guarda, juntamente com Erasmo Carlos e Wanderleia. Programa esse que depois deu nome a todo um movimento musical, movimento esse que ficou também chamado como Jovem Guarda. Enveredou-se, enveredou-se, pelas músicas românticas, também fazendo grande sucesso. Esse cara até hoje é chamado de A Lenda Viva da MPP.